Como se usa a câmera de pressão e vácuo? Então, galera, eu sou o Eduardo Cinto e hoje eu vou falar sobre câmera de pressão e câmera de vácuo. Muita gente me pergunta isso. Ah, como é que eu uso? São duas coisas diferentes. Vácuo funciona muito bem para silicone ou resina de cura lenta, o que brasileiro, sinceramente, não tem muita paciência de esperar. Então, assim, você já deve ter visto vídeos que a pessoa coloca um baldão, o silicone lá no fundo, coloca no vácuo e aquilo ferve. Dá a impressão que ele está fervendo. É porque aquela bolha de ar que está dentro de silicone, quando você remove o ar, aquilo expande, estoura e o ar vai embora. Por isso que ela fica sem bolhas de ar. Então, nessa expansão, às vezes ela expande cinco vezes o volume inicial dela. Então, você cava com um silicone lisinho, sem bolhas de ar nem nada. Só que na hora que você vai verter ele no molde, não existe uma garantia que não vai prender uma bolha de ar ali. Então, apesar de usar o vácuo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora que você vai verter. A pressão já é o contrário. Em vez de tirar o ar, eu estou colocando mais ar, muito mais ar. O vácuo, normalmente, é uma atmosfera negativa. A pressão, a gente, às vezes, trabalha com cinco, seis, positivo. Então, assim, qual é o processo? Você vai pegar, fazer... O ideal é você fazer o molde de silicone na pressão também. Porque, pense o seguinte, você fez o silicone, certo? Não fez na pressão. Ou não fez, não usou vácuo. Então, você fez o seu molde de silicone. Olhando o seu molde aberto, não tem, aparentemente, bolhas de ar visíveis. Só que, vamos supor que você tenha... Aqui é a sua parede do molde, a parede interna do molde, onde está a sua peça. E tem uma bolha de ar um milímetro para trás. Certo? Quando você coloca a resina, coloca esse silicone dentro da pressão, aquela bolha de ar que está dentro do silicone, que está um milímetro para aparecer, ela vai ser comprimida. Então, essa bolha comprime. O que acontece com o seu silicone? Ele faz isso. A tua peça de resina que está aqui, ela fica com uma espinha para fora. Então, você tira a tua peça de resina, ela está toda carocenta. Parece que é um cactus. Já vi acontecer, já aconteceu comigo isso. Quando eu não tinha a bolha de câmera de pressão, comprei a câmera de pressão e já tinha moldes que eu queria usar. Foi aí que eu descobri que eu tinha que fazer o molde na câmera de pressão. Porque eu usei um molde que não tinha sido feito na câmera de pressão e deu exatamente esse problema. Então, fazendo o molde de silicone na câmera de pressão, ele vai ser pressurizado na mesma pressão que você vai usar na resina. Então, você elimina o problema. Voltando à câmera de vácuo. Posso colocar a minha resina dentro do molde de silicone e colocar no vácuo? Não recomendo. Por quê? Você já viu que o silicone expande. Se você colocar a sua resina dentro do molde de silicone e colocar no vácuo, essa resina vai expandir. Ou você vai transbordar o teu molde e vai perder metade da tua resina. Então, não vale a pena. Só se você fizesse um funil para acomodar essa expansão da resina. Mas aí você vai gastar mais em silicone. Então, não vale a pena. Não é viável. Qual é o processo correto para você fazer? Primeiro, você tem que estar com tudo pronto. O teu molde pronto, fechadinho, bonitinho. Se você for passar desmoldante ou não, passa. Tem gente que usa vaselina spray, que eu recomendo também, que nós temos para venda. Vai te aumentar a vida útil do molde. Prepara ali a resina ou o teu catalisador ou uma resina de bicomponente, se for o caso. O teu tanque de pressão, o teu compressor tem que estar cheio. O ideal, também muita gente me pergunta, é que o seu compressor seja do mesmo volume que a sua câmera de pressão, com o dobro da pressão que você precisa. Se a sua câmera de pressão for de 50 litros, o ideal é que o seu tanque de pressão seja também de 50 litros ou maior, com o dobro de pressão que ele precisa. O ideal é 60 PSI, que é que você elimina completamente. Você está com tudo preparado. O seu molde, as madeiras para prensar o molde, o elástico, a resina separada, seja bicomponente ou com catalisador, o seu tanque de pressão cheio. Você mistura a resina, despeja dentro do molde, coloca dentro da cama de pressão, tampa, conecta a mangueira e libera o ar para transferir do seu compressor para dentro da cama de pressão. O ideal é que você mantenha a pressão enquanto o material está curando. Se for uma resina de cura rápida, por esse tempo, mais curto. Agora, se for um silicone 3, 4, 5 horas, às vezes 12 horas, o ideal é manter a pressão enquanto o material está curando, para ele ficar no ponto de excelência dele. Tem muita gente que me pergunta também se eu posso usar uma panela de pressão adaptada. Nós já fizemos esse teste. Parei de... fizemos, vendemos alguma, mas eu cheguei à conclusão que não é o ideal. Por quê? A borracha de vedação da panela de pressão acaba cedendo. Então, e ela cede com 35 PSI, que é o mínimo do mínimo para você conseguir começar a ter resultado. O ideal seria a partir de 40 PSI. 35 é muito baixo ainda. Então, a gente parou de vender porque realmente não dá. O alumínio, o problema não é o alumínio da panela, o problema é a borracha de vedação. Ela cede, como tem pressão interna, começa a empurrar a borracha e ela cede, começa a vazar e não chega aos 40. Então, não funciona. O ideal é 60, que aí você consegue eliminar totalmente as bolhas de ar. Lógico que, assim, a sua resina precisa chegar em todos os pontos do molde. Ela, por exemplo, se ela não preencher uma parte do molde, não tem pressão que vai conseguir fazer ela chegar lá. Então, se ela chegar lá e ficar bolha, a pressão resolve. Mas a resina tem que chegar lá. Então, você tem que ver pontos de saída de ar, se for o caso, no seu molde. Eu queria saber se vocês querem que eu faça um vídeo usando a minha câmera de pressão, fazendo uma peça de resina de poliuretano nela. Então, comenta aí embaixo. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, Jim.Clay. A página da Jim Clay no Facebook. Se inscreve no canal aqui no YouTube. Clica no sininho para receber as notificações. Falou? Até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como eu te falei, para testar a cápsula de pressão, eu coloquei dentro desse armário, para eu ter mais segurança, para não correr nada na minha área. Com a explosão, ela quebrou essa região, pode ver aqui, eu estou até colando toda a estrutura, ela quebrou essa região, trincou nesses dois pontos e quebrou essa região aqui, onde faz o reforço. Assim como também ela arrancou, arrancou aí a tampa da mesa. Legenda Adriana Zanotto